Música Oi pra quem não me conhece, meu nome é Dudu Recentemente eu tive meu canal derrubado pelo Youtube Tô tentando recorrer atrás, mas enquanto isso eu tô com um canal novo Se puder me ajudar, agradeço demais Eu tô gravando SM21, FIFA 21, tudo de futebol Se puder me ajudar eu ficaria feliz Então, muito obrigado, falou Salve, salve galerinha do Youtube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse é o vídeo do episódio número 9 da nossa saga com a portuguesa Galerinha, somos o atual primeiro colocado na série D Vamos tá vendo aqui a classificação Antes de estar mostrando os jogos Tá aí a classificação do grupo 1 O 3 e o Fast Club vão liderando O Bola Mense e o Bacabal Tá liderando o grupo 2 No grupo 3, Atlético, Alagoinhas e Globo No grupo 1, Cris Yuma e Rio Branco vão liderando o repetitivo grupo O Itabaiana e Guarani de Sobral vão liderando o grupo 5 Grupo 6, Madureira e Rio Branco vão liderando o grupo 6 O grupo 7, o Asa e o Atlético Roraima vão liderando o seu grupo No grupo 8, a Portuguesa e o Pelotas vão liderando o grupo É galerinha Galerinha, e antes de começar o vídeo Quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixa aquele like e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações E passe nos nossos canais parceiro Link na descrição Tamo junto galera E vamos ver os jogos que vamos ter hoje Hoje teremos jogos contra a Inter de Limeira O Icasa O Águia de Marabá Pelotas, pelo Campeonato Brasileiro da Série D E o Atlético Paraense Beleza galera, esses são os 5 jogos de hoje Aqui na nossa saga com a Portuguesa No Brasfoot Somos líderes do nosso grupo Tamo na Série D Lembrando que no vídeo passado a gente perdemos aí Na Copa do Brasil pro Londrina Isso é normal né Vamos lá Bora pro jogo Vamos tá escalando aqui o time Vamos jogar fora de casa contra a Inter de Limeira Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar aí no 4-4-2 Vamos jogar na equilibrada, pesada e pelo meio Beleza Bora que bora O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Anocelo Fabrício Bigode e Hipólito De volantes nas laterais Vinícius Silva e Darcísio Na zaga Kever e Ranieri No gol O Dida Vamos que vamos Pra cima deles Lusa E começa o jogo aí galera É... Portuguesas vs Ita de Limeira No Limeirão Começa a estar em 30 minutos do primeiro tempo E até agora 0x0 Vamos lá, vamos lá Rapito rápido Fim do primeiro tempo Eles estão jogando no equilibrado Leve pelo meio Eles estão jogando na 4-3-3 Um pouquinho mais ecoado O time Nós estamos jogando na 4-4-2 4-4-2 Equilibrado, pesado Pelo meio Estamos com mais posse de bola Nesse primeiro tempo Vamos... Eu vou manter esse mesmo time Partiu pro segundo tempo Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Judivan abre o placar Pra Portuguesa Em cima da Ita de Limeira No Limeirão Vamos que vamos Vamos Lusa Estamos vencendo Vamos lá Darcísio Valverde É expulso O lateral, né Eu vou estar subindo Vou estar tirando Usando o selo E colocando o lateral Pra recompor ali Vou dar uma recuada Aqui no Judivan Né Vou manter esse time E bora pro jogo Aí 1x0 Pra Portuguesa Vencemos, galera Vencemos o nosso jogo Lembrando que nós Era o último jogo Lá embaixo Lá Né Vencemos a Ita de Limeira Fora de casa Por 1x0 Gol do Judivan Né O Darcísio Valverde Tomou seu cartão Vermelho Né O melhor em campo Foi o Matheus Vargas Acho que foi o Matheus Vargas Né Vencemos Tivemos 53% de posse de bola 12 finalização 17 desarme E 21 passes errados Beleza Um belo resultado Daí fora de casa Vencemos E vamos que vamos O Brasil O Pelotas também Venceu seu jogo ali Contra o Juara Beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí a Copa Libertadores Né Os jogos, né O River ganhou do Santos 3x2 O Palmeiras empatou com o Boca Bora Bora tá avançando Tá aí a Sul-Americana Os resultados Vamos continuar avançando E Depois dessa partida Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou a classificação Portuguesa Continua liderando Com 18 pontos ganho O Brasil O Pelotas Tá com 17 pontos Águia de Marabá Com 16 E o Atlético Paraense Com 9 pontos Né Vamos lá Praticamente Praticamente A gente estamos classificado Né galera Mas Vamos ver né Vamos manter os pés no chão Vamos ver aqui a notícia Né Jogador expulso Tá se esvalverde Né Foi expulso Né Vai ficar sem Jogar a partida Aí Vamos tá escalando O time contra O Icasa Vamos jogar Em casa Num carindé Vamos lá Vamos tá escalando Aqui o time No No famoso 4-4-2 Né Beleza Eu vou tá salvando Aqui Beleza Beleza Vamos lá Esse é o time Que vai a campo O time que vai a campo É Judivan Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Anucelo Fabrício Bigode E Hipólito de volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Kevin e Ranieri No gol O Dida Beleza Pra cima dele Lusa Contra o Icasa Vamos que vamos Começa o jogo aí Né No estádio do Canindé Pra 18 mil pessoas Até agora 0x0 Tamo com mais posse de bola Mais finalização Vamos Lusa A Pituá Tá aí Fim do primeiro tempo Tamo com mais posse De bola Mais finalização Mais desarme Erramos a mesma quantidade De passe Do Icasa Né O Icasa Tá jogando no 4-4-2 Ataque total Pesado pelas laterais Tá jogando no equilibrado Pesado pelo meio Eu vou mandar Um contra-ataque Vamos ver se dá certo Eu vou manter O mesmo time Que esse time Nossa É o padrão É os titulares Literalmente É os mais fortes Que eu tenho no plantel Vou manter esse time O elenco deles Também tem Tem vários jogadores Até 22 de força E tá equilibrado O jogo Bora lá pro segundo tempo Nunca me der Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Até agora 0-0 Começa O segundo tempo 0-0 no jogo Tamo com mais posse de bola Mais finalização Até agora Boa Matheus Vargas Abra o placar Abra o placar Pra Lusa E Kever É expulso Vamos tá fazendo Uma alteração Aqui Eu vou tá tirando O Vargas Eu vou tirar O Vargas Eu vou colocar Usando o seu Centralizado E vou colocar Um zagueiro Na posição O Judivan Vai ficar Um pouquinho Mais recuado Felipe Almeida Vai ficar Lá no ataque E bora Continuar o jogo Até agora 1-0 Aí pra Lusa Tamo ganhando E fim de papo Galera Vencemos Gol de Matheus Vaga 1-0 Nunca me der Pra 18 mil pessoas Tivemos a renda De 202 mil reais Tivemos 60% De posse de bola 19 finalização 19 desarme E 17 passos errados Beleza Vencemos Vamos tá avançando Aqui Tá aí os jogos Da Libertadores O Santos perdeu Pro River Tá eliminado E eu acho Que o Boca Se classificou Também Eliminou Palmeiras Na Libertadores Vamos tá avançando Beleza galera E com isso Com isso A gente mantém A nossa primeira Colocação E vamos ver O nosso grupo Samus Glider Com 21 pontos ganhos Vem o Águia de Marabá Com 19 O Ikasa É o sétimo colocado Que a gente acabou De vencer Vou tá salvando Aqui Vou tá salvando O jogo aqui Vamos jogar fora Agora contra o Águia de Marabá Águia de Marabá É o segundo colocado Vamos tá vendo O plantel do Águia de Marabá Tem um time Com 23 Também Mesma Mesmo padrão Do Do Ikasa Agora vou dar uma olhada Aqui nos artilheiros Vamos ver quem é o artilheiro Da série D Vamos ver quem tá Mitando aqui Na série D Vamos dar uma olhada Aqui Danilo Galvão Do Águia de Marabá É o artilheiro Com 8 gols Em 8 jogos Aí vem o Igor Catatau Do Madureira Com 8 gols Em 8 jogos O nosso mais bem colocado É o Felipe Almeida Com 5 gols Em 9 jogos Beleza 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 Bora lá pro jogo Bora lá pro jogo Vamos tá Jogando no 4-4-2 Contra o Águia de Marabá Fora de casa Vou jogar no equilibrado Esse é o time titular É os 11 É os 11 melhores Os 11 melhores que eu tenho O Matheus Vargas Tá evoluindo muito bem Ele já tá com 40 de força Os jogadores tão encorpando Tão ficando mais forte Beleza Bora lá Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Começa o jogo aí No Zinho de Oliveira Pra 4.500 pessoas E até agora 0x0 1x0 Matheus Vargas Deve o placar pra Lusa Vamos que vamos Lusa Ranieri tomou seu caletão amarelo Vamos lá Eu vou manter o mesmo time Né Padrão Eles tão jogando pelas laterais Vamos voltar pro jogo Eles tão com 9 finalização Tô com mais posse de bola Nós também tão com 9 finalização E vamos que vamos Pra cima deles Lusa Começa o segundo tempo aí Pra Portugueses Versus Águia de Marabá Felipe Almeida Faz 2x1 João Paulo Diminui né Faz 2x1 no caso E vamos que vamos Fim de papo galera Vencemos fora de casa O Águia de Marabá E somos Líderes Isolados Vamos tá vendo aqui Tá aí Vencemos pro 2x1 Gol de Mateus Vargas E Felipe Almeida Né João Pablo Diminuiu aí Pro Águia de Marabá Né O Águia de Marabá Teve 52% de posse de bola 16 finalização 16 desarme E 14 passes errados Enquanto a gente tiver 17 finalização 20 desarme E 16 passes errados Erramos bastante passes Nesse jogo E vamos que vamos Vamos tá avançando aqui Tá aí O Elano foi demitido aí Começa a dança dos técnicos Crise financeira Vamos continuar Tá aí os jogos da Copa do Brasil Lembrando que a gente foi eliminado Pelo Londrina né Londrina aí Venceu o Globo Por 4x0 Vamos aí Vamos tá avançando Tá aí a Liga Europa Começou a Liga Europa Vamos lá Deixa eu ver aqui o negócio No calendário Dá uma olhada aqui No calendário Beleza O nosso último jogo É contra o Atlético Paráense né Vamos lá Vamos jogar agora Contro Contro Pelotas né Eu tenho a mania De falar Brasil de Pelotas Não sei porquê mano Vamos tá vendo a classificação Como é que ficou Depois dessa rodada Nós estamos com 24 pontos ganho Líder Mais líder do que nunca né O Águia de Marabá tá em segundo O Pelotas tá em terceiro E o Atlético Paráense É o quarto aí Esses são os quatro Que estariam se classificando aí Pra próxima fase da Série D Vamos que vamos Eu vou tá salvando aqui Vamos aí pro nosso quarto jogo aí Da Do vídeo de hoje né galerinha Vamos lá Vamos tá escalando aqui o time Lembrando que teve Um que recebeu o cartão Vai tá cumprindo a suspensão né Esse é o time que vai a campo Judivan Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo De volantes Kaique e Hipólito Nas laterais Vinícius Silva Léo Pereira Nazaga Kevin e Ranieri No gol O Dida Beleza Vamos jogar no equilibrado Pesado pelo meio Partiu Em casa Nunca lhe der Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Começa o jogo aí Pra Portuguesa Versus Pelotas Nunca lhe der Pra 19 mil pessoas Até agora Tamo com mais posse de bola Mais finalização Vamos que vamos Lusa Vamos lá A Pituab Tá aí Fim do primeiro tempo Tamo jogando bem Tamo com mais finalização E com mais posse de bola Eles tão vindo no contra-ataque Contra-ataque Leve pelo meio Eles tão jogando no famoso 4-4-2 É a mesma formação que nós utiliza Mas a gente tá no equilibrado Eles tão no contra-ataque Vamos manter Essa tática aí Vamos manter o time titular Não vou fazer a torreção Só se alguém se machucar Porque o time Tem que manter essa Essa base do time titular aí E vem forte Partiu Bora pro segundo tempo Pra cima deles Lusa Começa aí o segundo tempo Pra Portuguesas Versus Pelotas Nunca lhe der Pra 19 mil pessoas 35 minutos Segundo tempo Tá agora 0x0 E Jô Faz o gol No finalzinho Pro Pelotas aí Aos 47 minutos Do segundo tempo Jô abre o placar Pro Pelotas E A Portuguesa Perde Perde o seu jogo aí Né Surpreendente né A gente teve mais posse de bola Mais finalização E bem mais desarme né Só que É O futebol é assim né O futebol é uma caixinha de surpresa né É No finalzinho do jogo Pelotas fez o gol com o Jô Beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí a Copa do Brasil Londrina empatou né O Londrina Lembrando aí que O Londrina venceu a gente Né Venceu a gente Eliminou a gente aí Da Copa do Brasil Vamos tá avançando aqui Tá aí a Liga Europa Jogos da Liga Europa Beleza Vamos dar uma olhada aqui Nas notícias Contrato encerrante Do Newton Vinturini Um mês Beleza Vamos ver aqui o contrato Do Newton Vinturini Vou tá renovando Tá renovando aqui O contrato dele Rapidamente Vamos lá Três anos Oferta Doze mil Beleza 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 E vamos lá Dar uma olhada Na classificação Novamente Vamos lá Somos líder né Com vinte e quatro pontos ganhos Mesmo perdendo Pelotas Vamos mantendo a liderança aí Agora vamos pegar o Atlético Paraense né Fora de casa Beleza Vai ser um baita de um jogo né O Atlético paraense Quer confirmar Sua classificação aí Onze É Já foram jogados Onze jogos aí No grupo Beleza Beleza Vamos dar uma olhada aqui No artilheiro Quem é o artilheiro Do Do Da série D Vamos dar uma olhada aqui Quem é o artilheiro Da série D O artilheiro da série D É Gustavo Hermel Turremo Com nove gols Em onze jogos Aí vem o Catatau Com oito gols Em oito jogos E o Danilo Galvão Do Águia de Marabá Com oito gols Em nove jogos O nosso mais bem colocado É o Felipe Almeida Com seus seis gols aí né Em onze jogos Beleza 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 Eu vou estar salvando Beleza Bora lá É o nosso último jogo Deixa eu dar uma olhada aqui É É o nosso último jogo aí Do Do vídeo de hoje né galera Vamos jogar contra o Atlético Paraense né Tá fazendo uma campanha Bem Bem interessante aí No campeonato Vamos dar uma olhada No time deles Vamos dar uma olhada No time deles Eles tem A força dos jogadores dele A maioria são Até dezoito Dezenove né Beleza Beleza Vamos estar escalando Vamos jogar fora de casa Vamos manter O embalo aí Do Da Lusa Vamos jogar no famoso Quatro quatro dois Equilibrado Pesada pelo meio Eles vão Eles Vão vir com tudo né Porque eles estão brigando aí Pela classificação aí Na série D também No grupo né Vamos lá O time que vai a campo é Judivan Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Anucelo Fabrício Fabrício Bigode E Hipólito de Volantes Vinícius Silva E Léo Pereira Nas laterais Nas lagas Kevin e Ranieri No gol Podida Bora que bora Pra cima deles Lusa Fora de casa Vamos em busca De mais três pontos Vamos lá Começa o jogo Ricardo abre o placar Pro Atlético Vamos que vamos Lusa Tamo com mais posse de bola Eles acharam o gol Um minuto do primeiro tempo Vamos lá Empatamos com o Hipólito Vamos que vamos Lusa Vamos buscar a virada Agora Vamos buscar a virada Tamo com mais posse de bola Eles estão com mais finalização A gente tá com dez desarmes E seis passes errados Eles estão jogando um ataque total Leve E pelas laterais né Eu vou manter equilibrado Pesada pelo meio E vou manter esse mesmo time Beleza Pra cima deles Lusa Começa aí o segundo tempo Pra Portuguesa vs Atlético No Rosenão Tá aí um a um até agora Pênalti Pô Atlético Paraense Tentou uma cavadinha E é Boa Gol deles Eles viraram o jogo Aí pra dois a um Vamos Lusa Fim de papo Perdemos aí Perdemos o jogo de virada Aí Né Pro dois a um Gol de pênalti aí Um pênalti meio estranho né É bem cara de Brassfoot da pênalti Beleza Nós tivemos mais posse de bola Tivemos treze finalizações Dezoito desarmes E dezesseis passes errados Beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí a Copa Libertadores né Nas quartas de finais Nenhum brasileiro Nenhum brasileiro né Vamos lá Vamos lá Vamos tá avançando Tá aí a Liga Europa Tá aí os jogos da Liga Europa Aí vários jogos importantes Vamos tá avançando aqui Eu vou salvar Eu vou tá salvando aqui o jogo A gente cai pra segundo lugar né Já tô vendo ali Que a gente cai pra segundo lugar Vamos tá vendo aqui a classificação Como é que ficou isso Pelotas recupera a liderança Nós mantém Nós caímos pra segundo né Porque perdemos o jogo Para o Atlético-Paraense né De virada Por dois a um Um gol Um pênalti meio Meio duvidoso aí Mas tudo bem Né Faltam dois jogos Pra fase de classificação aí Do grupo Beleza 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 Tânia Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Né Próximos jogos É contra o Nova Mutu E E Juara Né Esses dois jogos E A segunda fase aí Da série D né galera Que é o A fase mata-mata Aí vamos tentar Vamos tentar aí Vencer né Vamos tentar vencer Vamos tentar subir Pra série C Ainda esse ano né Tamo em 2021 Vamos que vamos Galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Né Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra estar recebendo Novas notificações E vamos que vamos E vamos que vamos E galera Lembrando Né Muitos não sabem Mas Eu comecei a A trabalhar né No Nesse vídeo Que eu gravei Né Segunda-feira Né Vai sair Vai Esse vídeo vai sair Na terça Né galera Muitos não sabem Mas eu comecei a trabalhar Na segunda Né Eu peço Que vocês entendam Aí no canal Vai ser meio corrido Agora essa semana Com vídeos Lives Esses negócios Mas eu vou tentar Manter as lives Pra vocês né Vídeos eu vou tentar Trazer um dia sim Um dia não Né E nota triste Minha fonte Deu pau hoje Eu ia trazer A A Eurocopa né Afinal Com a Inglaterra Minha fonte Deu pau Eu vou Botei pra arrumar Né Vou levar Pra arrumar A dona encrenca Vai levar pra arrumar Amanhã Né Eu peço a compreensão De todos aí né Eu voltei a trabalhar Então é o seguinte Espero que vocês entendam Aí né Aconselhar O trabalho O Youtube né Mas as lives vão continuar Espero que vocês Compreendam aí Mais uma vez E muito obrigado galera Muito obrigado Pela participação De todos aí E galera Arrebenta O like Nesse vídeo de hoje E tamo junto Valeu Muito obrigado E Pra cima deles Lusa Falou Fui Tchau 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 Tchau